Música E a campanha Icus Partido Conto e a Tassi Tolu sexta semana anei Presidente Partido Conto, Armanda Barta dos Santos Atetem Banheira Pouvo Fofiar e a Eleção Parlamentar Tinanã O que lidera Governo da Cia, ceita a atenção do setor roto-rotu Ele tem que criar condições de agir para a povo O que trata o povo roto-radiar Bom, eu não posso dizer que o setor é o setor de roto-rotu Ele tem que ter acesso ao turismo Educação, saúde, infraestrutura Para a estrutura básica Bem-mos Veterano Sira Mártir Neuã Sira Bahia Macbeth Lai Sira Se carrega o Partido Conto Manan E a eleição parlamentar Sebele depende De boa ser nenea direito Partido Conto Neha Cara E a timor laran toma Uma dúa não é só uma lisa Bahia e também é Só uma lisa Mas aqui é uma dúa Se ela é uma lisa Governo Bele Esporte para o Lysã Bele Arê uma Bahia e também é Má Sira Além de não conselhar o máximo Partido Conto Atetem Se serviço macaz O que garante justiça Não é bem Luz para o povo Não é? Não é? Não é? Não é? E a aturça E a quinta legislatura, o Partido Junto retém o assento e o Parlamento Nacional, o Cadeira Lima, não é muito que os aliados serão no Partido Fratelín, no PLP, ou de forma o governo da UALU. Não foi na lei, o Partido Junto continua assim na plataforma prelitoral, o Partido Fratelín, no PLP, ou de forma o governo da SIA. De Polina de Carvalho, Dilma Sujeti, GEMEN. Legenda Adriana Zanotto